Um pouquinho da história do centro da capital, mas de um jeito diferente, pelas ruas da nossa cidade. Por exemplo, você sabe onde é que é a Rua Bela? E a Rua do Príncipe? São calçadões, super famosos, né, que com certeza você já passou. O Luiz Salviato vai mostrar pra gente, vai contar pra gente, pra gente poder matar a nossa curiosidade. Vai, Salviato! Precisando pegar uma informação aqui, vocês saberiam me dizer onde é que fica a Rua do Livramento? Não. Nem eu, não sei te dizer. A Rua do Livramento? Não sei. Se eu te dissesse que você tá na Rua do Livramento. Que coisa absurda. Eu achei que aqui era a Rua Trajano, né? Sim, tem razão. É a Rua Trajano, antiga Rua do Livramento. Mas por que Rua do Livramento? Não sei. Não sabe? Eu não sei. Porque no final da rua havia uma gruta em homenagem à Nossa Senhora do Livramento. Os nomes antigos das ruas do centro de Florianópolis foram objeto de uma extensa pesquisa do jornalista Carlos Damião, que descobriu origens bem curiosas em algumas das ruas mais populares da cidade. Rua do Príncipe, aqui embaixo, que é a atual Rua Conselheiro Mafra. Então, o interessante dessa pesquisa é você buscar as raízes de Florianópolis, em especial da área histórica, que é essa área aqui onde nós estamos, né? O chamado Centro Histórico. E todo o resto era muito longe, né? Pra ir de fora, longe. Pra ir pra ir de fora, você tinha que ir pela Rua, a Rua do Passeio, que é a atual Rua Esteve Júnior. Você sair daqui do centro, era realmente um passeio, porque é longe, muito longe, né? E lá tinha também a Rua São Sebastião, que é ou a Rua da Praia de Fora, que é a atual Rua Almirante Lamego. Um pedaço da Bucaiúva e um pedaço do Dominante Lamego tinha esse nome. Mas nem todo lugar aqui em Florianópolis tinha nome de gente importante, viu? Governador, prefeito, presidente. Alguns nomes eram até bem poéticos. O senhor já ouviu falar de um lugar chamado Cais da Igualdade? Aqui em Floripa? Isso. Não. O senhor está nele. O Largo da Alfândia, que antigamente se chamava Cais da Igualdade. Deve ter sido, naquela época, a população era mais compacta, né? Era menor, então todo mundo se conhecia, então o Cais da Igualdade, né? Isso porque onde hoje é o Largo da Alfândega, um dia já foi um cais. Era tudo mar aqui, antes de ser aterrado ao longo do século XX. Essa Florianópolis do passado está muito bem registrada em mais de 380 mil fotografias que fazem parte do acervo do professor Edson Luiz da Silva. Ruas que contam histórias. A nossa história. Essa é a rua, na minha época, chamava-se Servidão Bichler. Hoje, ela se chama, acho que, Gregório Pereira. Por que essa rua é tão importante para o senhor? Porque eu me criei ali, ali que nós formamos a nossa turma. Desde 1959, que nós fomos morar ali, até 69, são 10 anos. Com a turma toda que se criou ali, que nós jogávamos bola, fazíamos bagunça, roubávamos fruta na casa dos outros. Tudo acontecia com a nossa turma ali. É, eu fiquei com vontade de aprender um pouquinho mais sobre essa história. E por isso, a gente marcou com um historiador, o Sérgio Ferreira. A gente marcou bem aqui, na esquina da Rua dos Munhos de Vento, com a Rua do Livramento. Ou melhor, a Felipe Schmidt com a Rua Trajane. Explica um pouquinho para a gente por que o nome dessas ruas mudaram tanto ao longo do tempo. As cidades portuguesas e da América Portuguesa, que veio a ser o Brasil, elas tinham geralmente nomes tradicionais. Quase toda cidade tinha a Rua Direita, a Rua do Vigário, a Rua da Palma, a Rua Augusta. Com a República, os republicanos quiseram, então, colocar novos nomes, exatamente nomes dos chamados republicanos históricos. E aí todas as cidades passam a ter Rua Demetro Ribeiro, Frecaneca, Silva Jardim, Deodoro, Pedro Ivo. Então, esses nomes, todas as cidades passam a ter a partir da implantação da República. Esse local aqui, bem na esquina da Felipe Schmidt com a Rua Trajano, é um lugar bem importante para a história de Florianópolis. Porque aqui fica o Senadinho, né, professor? Isso, o Senadinho. Esse lugar aqui já foi palco de muita discussão, gente importante. Já se derrubou muito governo aqui, só falando, só conversando. Muitos personagens folclóricos também já passaram por aqui, né, professor? Sim, o mais conhecido, que inclusive dá nome ao Senadinho, era o senador, que nunca foi senador, nunca escandotou nada, Alcides Hermógenes Ferreira. Então, era considerado como senador, estava sempre aqui, sempre de terno. Tomava café no Pires, porque ele tinha problema, não podia tomar café quente. Então, o senador Alcides Ferreira foi um ícone, como muitos outros, que passaram ao longo da história aqui no Senadinho. Eu acho que encontrei alguém aqui que conheceu o senador, participou das sessões do Senado aqui? Sim, participava. Como era? Ah, todo mundo se reunia como está agora, fazendo fofoca, conversando sobre política e etc e tal, né? O professor me disse ali que grandes decisões já foram tomadas aqui no Senado. Mas isso não era oficial, era decisão fria, né? Tomar decisão, mas era fria. Era só fofoca, na realidade era fofoca, né? Os senadores ainda se reúnem bem ali no calçadão da Rua Felipe Schmidt. Ou seria Rua Bela? Ou Rua da República? O senhor que é motorista. Eu quero saber se o senhor conhece a Rua dos Moinhos de Vento. Não, essa eu não me lembro agora. Essa eu não me lembro. Mas e a Rua Felipe Schmidt? Não conheço. Era essa que era... Em pelo menos um caso, não se mudou apenas o nome. Na verdade, o nome mudou de lugar. Que história é essa, professor? É o caso aqui da atual Praça 15, né? Ela chamava-se Largo Barão de Laguna. E o Barão de Laguna, ele era o Almirante Jesuíno Lamego. Então eles pegaram, tiraram ele aqui da praça e o levaram lá para o prédio fora e substituíram o nome da Rua Princesa Isabel por Rua Almirante Lamego. E a praça passou a chamar 15 de novembro para lembrar exatamente da proclamação da República. Ficou curioso? Quer saber mais? Então, da próxima vez que passar pelas ruas do centro, dê uma olhadinha com atenção nessas placas aí, bem ali nas letrinhas miúdas, embaixo do nome atual. Muitas dessas ruas centrais tem uma plaquinha, não sei se alguém já chamou atenção, a plaquinha que difere das outras. Normalmente a placa indicativa do nome de rua, normalmente ela é azul, né? E no caso das ruas antigas do centro histórico, as plaquinhas são de cor ocre ou marrom, né? E embaixo vem escrito, né? Antiga Rua Tal. Eu acho fundamental que todos tenhamos esse tipo de interesse, né? Para mim isso tinha que ser ensinado na escola, desde o ensino fundamental para você conhecer melhor a sua cidade.